Estou aqui em Bragança Paulista, dia 25 de agosto de 2021 Cidade muito bonita, muito limpa Cidade muito bonita Tem uma imagem logo aqui na cidade 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 Olha só que coisa linda lá Esse é o lago O pessoal aqui costuma pescar Tem uma imagem logo aqui na cidade Lago do Taboão Ah, esse é o nome É o lago do Taboão Vamos dar uma parada aqui, fazer mais um videozinho Tchau, tchau, tchau